Olá, a pandemia do Covid-19 trouxe uma nova realidade para toda a classe médica. O atendimento através de teleconsulta e telediagnóstico que fazem parte da telemedicina. Nesse contexto, é possível que você tenha que atender alguns casos que não sejam da sua especialidade. E ainda, você vai contar apenas com a propedeutica não presencial. Algumas dúvidas e dificuldades podem surgir. Pensando nisso, a AFIA criou um curso chamado Curso de Atualização Terapêutica na Era da Telemedicina. Utilizando nossos médicos especialistas, que têm uma ampla atuação na prática de clínicas e hospitais, foram selecionados apenas temas de alta prevalência do nosso dia a dia assistencial. Como fazer alguns diagnósticos usando, então, a propedeutica não presencial? Como traçar um plano terapêutico? E, às vezes, o questionamento mais importante. Até onde dá para ir com a telemedicina? E quando eu preciso orientar o paciente, aquela consulta ser convertida para um atendimento presencial? Ou ainda, encaminhá-la ao departamento de urgência e emergência? Tudo isso vai ser revisto num formato curto, rápido, para que você possa, inclusive, assistir entre plantões e entre as consultas. Pode ser com dipridamol, associado a teste ergométrico. Mas, aqui nessa aula, pílula RD, aqui há alguns exemplos de exames que a gente poderia solicitar para esse paciente com DAT. Eu sou Lícia de Oliveira, psiquiatra, e esse podcast é sobre plano terapêutico para quadros leves de depressão e ansiedade. A Áfia sempre está ao seu lado no desenvolvimento pessoal e profissional. Um grande abraço, ótimo curso! A Áfia sempre está ao seu lado no desenvolvimento pessoal e profissional. A Áfia sempre está ao seu lado no desenvolvimento pessoal e profissional. Hoje, eu me chamo Paulo e eu estarei representando a Liga e mediando o encontro de hoje. O evento é uma iniciativa da Liga de Oncologia de Pernambuco, dentro do eixo de ensino do tripé acadêmico, que é o ensino, pesquisa e extensão, certo? O evento tem o objetivo de contribuir para a formação de futuros recursos humanos em saúde capacitados e aptos para suprir as demandas e ofertar saúde integral para os pacientes oncológicos, que estão presentes em qualquer serviço médico hospitalar, certo? O evento também conta com o apoio da COBRAWC, que é o Comitê Brasileiro das Ligas de Cancerologia, da ABLAC, que é a Associação Brasileira das Ligas Acadêmicas de Cirurgia, e da Medcel, que é especialista em provas de residência médica, certo? De início, eu gostaria de comentar um pouco sobre a LOP. A Liga de Oncologia de Pernambuco é uma liga vinculada à Universidade de Pernambuco, do campus da FCM em Santo Amaro, composta por estudantes de medicina com interesse na área de oncologia, e pelo orientador, o doutor Arthur Lício, cirurgião oncológico e regente da disciplina de cancerologia da Universidade de Pernambuco. A Liga foi fundada em 2012, e desde então atua efetivamente no ramo da Oncologia Clínica e Cirúrgica, através do tripé acadêmico de pesquisa, ensino e extinção. Nossos ligantes possam ser práticas clínicas e cirúrgicas no Hospital Universitário Oswaldo Cruz, especialmente no Centro de Oncologia, o SEON, deste mesmo hospital. Além disso, nossa Liga atua fora da comunidade acadêmica, com o nosso projeto de extinção Oncolourindo, que visa atenuar o ambiente de extensão existente nas salas de espera e de quimioterapia do nosso hospital. Também participamos ativamente com as demandas de saúde pública da cidade do Recife, referência ao outubro rosa e novembro azul, sendo agentes de mudança local, informando a população sobre a prevenção e a promoção da saúde. Bom, a gestão de 2020 da Liga de Oncologia de Pernambuco é composta por Tobias Mozart, que é o presidente, Natália Carvalho, que é a vice-presidente, eu, Paulo Ricardo Medeiros, que sou secretário, Aldson César Barbosa Neto, que é a coordenação de extinção, Matheus Albuquerque, da coordenação de extinção também, e Elayna Oliveira, da coordenação de ensino, Guilherme Souza, da coordenação de ensino, Matheus Stiner, da coordenação de pesquisa, Maria Júlia Moura, da coordenação de pesquisa, José Henrique, desculpa, José Henrique, da coordenação de pesquisa também, Elayne Torres, da coordenação de mídias, e Júlia Pérez de Freitas, da coordenação de mídias também. Bem, gostaríamos de relembrar que o evento é composto por seis encontros, hoje vai ser o sexto e último encontro, certo? E alguns lembretes que a gente queria reforçar, algumas informações pertinentes para o evento, que para receber a certificação é necessário preencher os formulários do check-in e check-out disponibilizados no chat da live e pelo menos em cinco dos seis encontros, que vai gerar 75% da presença. Aparecerá um aviso na parte inferior do vídeo quando os formulários estiverem sendo disponibilizados. Qualquer dúvida sobre a aula, qualquer problema que venha a surgir durante a live, devem ser comunicados pelo chat do YouTube. Ao fim da aula, os palestrantes responderão os questionamentos elaborados pelos participantes. Além disso, a comunicação entre a equipe do evento e os participantes será feita apenas via e-mail e pelo nosso Instagram oficial, arroba-lop.pe. Inclusive, temos um filtro do crachá do evento para promover a imersão maior nesse ambiente virtual. Aí vocês podem conferir nosso Instagram, tirar uma foto e marcar nosso perfil para que possamos repostar. Por fim, utilize o chat com responsabilidade. Não seja rude e respeite os outros participantes ou palestrante e a equipe organizadora, certo? Bom, hoje nossa palestrante será a doutora Laurice Siqueira. Ela é oncologista pediátrica e atua na gerência do setor do SEON, do Hospital Universitário de Oswaldo Cruz, e também é oncologista pediátrica no núcleo especializado em oncologia e hematologia, certo? Eu desejo a vocês boa aula e agora eu vou chamar a professora, certo? Só um segundo. Olá, boa noite, professora. Boa noite. Queria agradecer o convite. Eu fico muito satisfeita quando eu recebo esse tipo de convite para dar aula para os estudantes da Liga e saber que existem tantas pessoas interessadas na especialidade. A gente sabe que a especialidade é árdua, mas é muito gratificante, né, do ponto de vista tanto clínico quanto pessoal. A gente sabe que as taxas de cura vêm aumentando ao longo dos anos e isso é muito gratificante para quem faz a especialidade. E aí, hoje, aproveitando, hoje é o dia de conscientização da importância do diagnóstico precoce do retinoblastoma e aí culminou que a gente vai fazer essas considerações sobre essa doença e eu espero que vocês gostem e aproveitem bastante. Certo. Muito obrigado, professora. Eu vou adicionar aqui a sua aula. Pronto. Certo. E eu vou sair, tá certo? Ok. A senhora... Isso, pronto. Pronto. Então, na verdade, o tema da aula está como tratamento do retinoblastoma, mas eu vou fazer considerações desde a introdução até, de fato, o tratamento. Tá certo? Então, aqui, só para vocês entenderem, essa é a anatomia normal de um olho, tá? Então, todas essas estruturas que vocês já conhecem muito bem e a gente reforça aqui, ó, a localização da nossa patologia em questão, que é a retina, tá bom? Dá para ver bem a continuidade com o nervo óptico. Então, a gente começa falando que o retinoblastoma, ele é um tumor embrionário e ele é raro e ele se origina na retina nuclear, do olho, e também ele é o tumor maligno, ocular mais frequente na infância. A ocorrência dele varia de 1 para 14 mil ou 1 para 30 mil, dependendo da região em que ele acontece. Então, a maior incidência, normalmente, ela é maior nos pacientes que nos, desculpa, nos países em menor desenvolvimento e não há distinção entre sexo, raça ou predileção, entre o olho direito e o olho esquerdo. São doenças, é uma doença que pode ser uni ou bilateral e, nesse caso, as mutações são consideradas germinais e 90% dos casos, o diagnóstico é feito antes dos 5 anos de idade com a mediana de 2 anos. Então, vou falar um pouquinho da genética, porque ele foi um dos primeiros tumores malignos associados a uma alteração genética. Então, o gene do retinoblastoma RB1, ele é localizado no braço longo do cromossomo 13, na região 14, e ele é um gene supressor que codifica uma proteína que está relacionada ao controle do ciclo celular, a diferenciação celular e a apoptose. Então, para o início do desenvolvimento tumoral, a mutação, ela tem que acontecer em dois alelos do gene RB na célula retiniana. Outras mutações também podem estar envolvidas na formação tumoral, por ativação de oncogênios ou inativação dos supressores tumorais. Mas essa proteína codificada pelo gene é o principal modelo de anormalidade genética relacionada ao retinoblastoma. Então, em 1971, Knudson, ele propôs um modelo que justificasse esse padrão genético da doença. Então, as duas primeiras mutações, elas ocorreriam como eventos isolados. A primeira mutação, ela poderia ser somática, que aí a gente considera a doença não hereditável, ou germinal, que seria a doença hereditável. E o que é isso? Desculpa, e a segunda mutação seria somática. Então, só para vocês entenderem o que é um tumor não hereditável e um hereditável, eu vou fazer umas considerações, assim, paralelas, que a gente consegue entender melhor esse padrão da doença do retinoblastoma. Então, nos tumores não hereditáveis, a mutação dos dois alelos ocorre em uma célula retiniana única, única, ou seja, o tumor é único em um dos olhos. É um tumor unifocal e unilateral, corresponde a 60% de todos os casos de retinoblastoma e normalmente ele acontece após o segundo ano de vida. Já os tumores hereditáveis, a primeira mutação ocorre na célula germinal, ou seja, o alelo mutado, ele vai ser encontrado em todas as células do corpo, inclusive nas células retinianas. E algumas células retinianas sofrerão a mutação do segundo alelo, que pode acontecer em um ou nos dois olhos. E aí são tumores que eles ganham uma característica diferente dos tumores não hereditáveis. Normalmente são tumores ou bilaterais ou unilaterais, mas multifocais. Ou seja, esses pacientes, eles vão ter essa mutação em todas as células do corpo. E 85% desses pacientes terão a doença bilateral e não multifocal unilateral. Normalmente essa doença acontece até o primeiro ano de vida e corresponde a 40% dos casos de retinoblastoma. Esses pacientes têm maior risco de desenvolver outras neoplasias, já que o gene mutado acontece, o alelo mutado está em todas as células do corpo. Existe também uma forma de apresentação dessa doença que ela acomete 2 a 3% dos pacientes. Na verdade, é um TINEP intracraniano de linha média, que ele pode acontecer tanto na pineal ou na região supracelar. E histologicamente, ele é semelhante ao retinoblastoma. Ele, na verdade, é um tumor primário e não metastático. Não é uma doença, é uma metástase à distância do tumor ocular, não. Ele é um tumor primário, não metastático. Normalmente ocorre antes dos 5 anos de idade. Ele pode ser encontrado tanto na doença germinal uni ou bilateral e é denominado de retino trilateral. Então, é super importante nesses pacientes fazer um controle. Esses pacientes com doença germinal, fazer controle de imagem uma a duas vezes por ano na tentativa de deflagrar essa forma de apresentação do retinoblastoma. Então, 7 a 10% dos pacientes têm história familiar positiva, mas a maioria dos casos são esporádicos ou unibilaterais. E pacientes com a forma germinal da doença, eles apresentam 50% de chance de transmitirem a mutação do gene RB1 para os seus filhos. Isso é uma informação muito importante para quem já teve a doença na infância. Em relação à patologia, a gente vê na macroscopia uma massa branca que é originária da retina neurocessorial e com foco de calcificação na maioria dos casos. E na microscopia, o que se observa são células pequenas, redondas e azuis, que é um padrão celular, que pode ser encontrado em alguns outros tipos de tumores. No entanto, como ele está dentro do olho, ele é bem sugestivo e é o que vai definir o retinoblastoma, né? Normalmente, as células viáveis, elas são basofílicas e as áreas de necrosis são rosas, rosas. E, além disso, quando se tem um tumor bem diferenciado, eles se apresentam como essas rosetas de Flexner-Winterstein e floretsis. Os floretsis, na verdade, são um padrão de tentativa de diferenciação celular. E os tumores menos diferenciados são células mais anaplásicas, com pleomofismo nuclear e figuras de mitose, tumores mais agressivos. Quando a gente tem um tumor composto por floretsis sem necrose ou figuras de mitose, esse tumor é denominado de retinoma, tá certo? Não é um retinoblastoma, mas são lasões que precisam ser acompanhadas pelo risco de malignização. Então, vou falar um pouquinho da apresentação clínica, que isso é super importante para quem trabalha, por exemplo, na assistência básica. E isso faz toda a diferença na chegada desse paciente a um centro de oncologia ou a um centro de oftalmologia. Então, normalmente, ele se apresenta como uma lesão transparente e pequena na retina neurosensorial. Essa lesão é muito discreta, ela pode até não ser vista no exame oftalmológico. E aí, com o crescimento da lesão, ela se apresenta opaca, esbranquiçada, com deslocamento seroso da retina ao redor da tumoração. E quando esse tumor ele vai avançando no crescimento, ele pode levar ao comprometimento extra-retiniano, ou seja, alcançar a cavidade vítrea ou espaço sub-retiniano e provocando disseminação das células tumorais em todo o olho. O crescimento pode ser tanto endofítico como esofítico, mas normalmente ele é misto. E o que é isso? O endofítico ele cresce em direção ao vítreo e o esofítico ele cresce em direção ao espaço sub-retiniano. E os tumores intraoculares avançados eles provocam alterações anatômicas e funcionais progressivas no globo ocular, ou seja, o tumor ele destrói praticamente o globo ocular e essas lesões são irreversíveis, ou seja, o paciente acaba perdendo a função do olho, a visão. Além disso, existem algumas apresentações, elas são mais raras, mas ele pode ter um crescimento difuso infiltrativo do olho sem formação de massa tumoral. A lesão é plana e infiltrativa. Normalmente é unilateral e acomete crianças mais velhas. E os retinomas ou retinocitomas que eu falei anteriormente ele tem um aspecto semelhante a um tumor que fez um tratamento prévio, ou seja, as células já estão é como se as células fossem modificadas com a quimioterapia, por exemplo, e elas ficam com o aspecto mais bem diferenciado. Então, o retinoma ele tem essa aparência de um tumor como se fosse um tumor tratado. Lembra as células maduras da retina sem mitose, sem necrose, mas esses pacientes devem ser acompanhados pelo risco de transformação maligna da lesão. E de sinal e sintoma, o que é que a gente vai ter? Então, eu dividi o retinoblastoma em intra e extraocular para a gente entender como é essa apresentação desses sinais e sintomas nesse paciente. Então, a leucocoria que é o sinal que a gente mais conhece quando se fala em retinoblastoma ele realmente é o mais frequente. Ele não necessariamente significa doença inicial pelo contrário. Tá certo? Mas ele está muito presente tanto na doença inicial quanto na doença mais avançada. Ela pode ser uni ou bilateral pode estar presente nas fases iniciais até as mais avançadas da doença intraocular e ele representa a perda do reflexo vermelho ocular por isso que fica com aquele aspecto de uma lesão de olho de gato, né? É assim que a gente denomina a leucocoria. Além da leucocoria esses pacientes podem apresentar o reflexo escuro ou ausente isso quando os tumores cursam com hemorragias na região vítrea os pacientes também podem apresentar desvio ocular um estrabismo quando essa lesão afeta a região macular e isso leva um comprometimento visual com alteração no reflexo difusão ocular e além desses sinais é um paciente que pode apresentar uma hiperemia ocular importante aumento do globo ocular por pressão intraocular elevada e baixa da acuidade visual e menos frequentemente esses pacientes podem apresentar uma celulite orbitária asséptica e isso é decorrente da necrose tumoral mudança de coloração da íris heterocromia sangramento intraocular tanto hemorragia vitreifema catarata e pseudoveíte eles são menos frequentes mas eles podem acontecer em relação ao extraocular que é uma doença logicamente mais grave porque ela é mais avançada os sinais e sintomas vão ser muito variados e vai depender da extensão dessa doença para onde ela foi então a gente tem que lembrar os locais mais comuns de metástases para poder a gente fazer essa associação da sintomatologia com o local de acometimento secundário então os locais mais comuns são órbita e linfonodos pré-auriculares e cervicais medula, óssea ossos, fígado e sistema nervoso central então o que é que a gente espera por exemplo de um paciente que tem a órbita acometida então se o paciente tem um tumor com extensão para a órbita e para o nervo óptico ele pode se apresentar como proptose edema palpebral restrição da motilidade ocular dor e massa tumoral visível se esses pacientes tem acometimento de linfonodos o que a gente vê é a megalia do linfonodo a linfonodo megalia nessas regiões mais frequentes principalmente pré-auricular e região cervical quando ele acomete a medula óssea o que a gente vê basicamente são as alterações de hemograma tá certo com anemia plaquetopenia alterações do número de neutrófilos então são pacientes que podem apresentar sangramento podem apresentar inclusive dor óssea pela infiltração medular do tumor quando afeta os ossos são pacientes que tem basicamente massa isso é meu cachorro minha gente desculpem ele entrou aqui no quarto mas tudo bem quando afeta os ossos basicamente são dor óssea e tumoração é bem raro e fígado quando a gente percebe aquelas nadulações hepáticas principalmente por imagem do abdominal aumento do volume abdominal e quando acomete o sistema nervoso central que são quadros mais dramáticos são pacientes que podem apresentar crises convulsivas por infiltração de líquor ou por massa no parênquima cerebral tá certo são pacientes que podem apresentar sonolência vômitos sinais de hipertensão intracraniana enfim é importante a gente saber quais são esses locais mais acometidos de afecção secundária pra gente poder correlacionar com esses sinais e sintomas como é que se faz o diagnóstico o retinoblastoma é um dos tumores que a gente não indica biópsia então o que a gente precisa fazer pra diagnosticar esse tumor é um bom exame físico e exames laboratórios exames de imagem pra confirmação e pra definir a extensão dessa doença então eu sempre lembro nas minhas aulas que o diagnóstico precoce é a maior arma que a oncologia pediátrica tem é assim que a gente vai conseguir reduzir a maior mortalidade desses pacientes porque não é simplesmente preservar a vida é preservar a função a gente quer preservar o olho a função a visão tá certo então lembrar que as lesões iniciais são mais facilmente tratadas com maior taxa de cura com preservação do globo ocular e da visão e os exames basicamente pra diagnóstico é o exame do reflexo vermelho e um bom exame fundoscópico com oftalmologista tá certo principalmente nessa faixa etária de 6, 12, 24 meses e aqueles pacientes suspeitos além da história da história clínica e da fundoscopia feita por um oftalmologista a gente solicita uma complementação diagnóstica com exames de imagem o ultrassom ocular ele é capaz de vislumbrar essa lesão intraocular mas o que define a extensão da doença é a ressonância tanto de crânio quanto a de órbita então você vai ver o acometimento extraocular se é um tumor que está confinado ao olho ou se ele já tem um comprometimento de outras localizações contíguos vai perceber inclusive a invasão do nervo óptico que é super importante para a gente poder fazer o nosso planejamento estratégico de tratamento esse exame pode definir outro tipo de diagnóstico que não seja o retinoplastoma outras lesões que possam fazer diagnóstico diferencial além do diagnóstico do retino trilateral que é aquela lesão lá na cela túsquica que a gente falou inicialmente a biópsia como eu falei a gente não faz porque o aumento ocorre um aumento infinito do risco de disseminação da doença e aí diante disso a gente precisa estadiar essa doença e por que estadiar? porque é assim que a gente vai definir a estratégia de tratamento então pacientes com suspeita de doença extraocular precisa ser feita a ressonância de crânio órbita a biópsia de medula óssea uma cintilografia e LCR por quê? porque é assim que a gente vai definir os principais sítios de metástase a ressonância da coluna e tomografia abdominal a gente vai direcionar dependendo dos achados clínicos muitas vezes quando o LCR é infiltrado é importante a gente fazer uma ressonância de coluna para documentar toda a extensão dessa doença a gente vê uma ressonância toda pintadinha porque o líquor ele banha tudo não fica aquela aquela lesão localizada tá certo? é uma ressonância que pinta com contraste toda a medula e a tomo abdominal na suspeita de metimento abdominal como eu falei no início é hepático tá certo? então diante disso em 2003 foi definido um sistema de classificação internacional do retinoblastoma porque antes era muito confuso esse estadiamento existiam vários estadiamentos para intra e para extraocular então o que foi definido um sistema de agrupamento para doença intraocular e um sistema de estadiamento do sistema então isso conseguiu sintetizar o acometimento da doença de uma forma que a gente possa definir se é uma doença intraavançada ou não e se ela tem acometimento extraocular e dependendo do acometimento extraocular definir prognóstico e tratamento desses pacientes então o estadiamento por grupos ele ele define cinco grupos diferentes baseados na história natural do retinoblastoma então são grupos que vão de A a E e ele define progressão e prognóstico da doença da doença no caso intraocular então o grupo A são tumores confinados à retina são localizados a pelo menos 3 milímetros da fove a 1,5 milímetros do disco óptico são menores que 3 milímetros de altura ou diâmetro basal e não há sementes vítreas ou subretinianas esses pacientes são considerados de muito baixo risco os do grupo B são tumores maiores do que o grupo A ele pode estar em qualquer localização mas ele não apresenta sementes vítreas ou subretinianas e o fluido subretiniano está até 5 milímetros da base da lesão esses pacientes são de baixo risco o grupo C são pacientes que já vão apresentar sementes vítreas ou subretinianas focais ou seja doença que já está se espalhando além da retina com fluido subretiniano até um quadrante da retina esses têm risco moderado o grupo D ele tem sementes difusas e ou doença endofítica ou isofítica importante e fluido retiniano maior que um quadrante esse paciente juntamente com o grupo E são os pacientes de maior risco e o grupo E são aqueles pacientes que tem um tumor tão avançado que as alterações anatômicas e funcionais elas são definitivas e são pacientes que podem ter glaucoma hemorragia intraocular importante celulite orbitária séptica tumor tocando cristalino retino difuso e um olho atrófico então são pacientes de extremo risco normalmente o grupo D e o grupo E são pacientes que vão perder esse olho e aí só para deixar mais ou menos esquematizado o que é que significa cada um desses grupos através de desenhos então você vê que o grupo A é um grupo com lesões muito pequenas restrito à retina e aí eles vão crescendo e aparecendo mais ao longo do olho até que ele chega nesse estágio que é o grupo E desculpa que é o grupo E que é um olho praticamente todo destruído por tumor e o sistema de estadiamento sistêmico ele ajuda a predizer o risco de vida do paciente com retinoblastoma ou seja pacientes com estágio 1 são aqueles pacientes com doença intraocular que não precisou remover o olho o estágio 2 são doenças intraoculares mas com tumor totalmente ressecado através de uma nucleação o estágio 3 são pacientes que já tem acometimento regional ou seja ou ele tem doença orbitária ou ele tem linfonodo acometido e o estadio 4 são pacientes com doença metastática ou hematogênica ou para sistema nervoso central hematogênica a gente considera o A1 como lesão única e o A2 como múltiplas lesões em múltiplos órgãos e para sistema nervoso central a gente ainda define três subgrupos ou lesão pré-quiasmática ou uma massa de sistema nervoso central ou doença leptominis esses são pacientes que são mais difíceis de ser tratados com prognóstico bem mais reservado então eu achei importante colocar aqui quais são os fatores de risco para doença metastática isso aqui está muito relacionado à inucleação então quando o paciente tem invasão pós-laminado do nervo óptico com margem cirúrgica livre quando o paciente tem invasão pós-laminado do nervo com margem cirúrgica livre associada à invasão maciça da coroide ou invasão maciça da coroide e esclera sem invasão do nervo óptico esses três são fatores de risco para doença metastática então são pacientes que normalmente vão precisar de mais tratamento e aí eu coloquei assim esses critérios só para vocês entenderem o que é invasão de coroide e esclera e invasão de nervo óptico então ou eles não têm envolvimento coroidal ou têm envolvimento mínimo ou maciço ou ainda envolvimento intraescleral e envolvimento extraescleral o que é o envolvimento mínimo da coroide são células tumorais destruindo a membrana de bronx sem invadir a coroide na profundidade com no máximo três agrupamentos celulares e o envolvimento e o envolvimento maciço é qualquer envolvimento coroidal não mínimo ou seja envolvimento é mais profundo que a gente diz e o envolvimento pode ser intra ou extraescleral tanto com esse envolvimento extraescleral com envolvimento microscópico já da órbita em relação ao nervo óptico ele não tem envolvimento do nervo óptico ou ele tem envolvimento pré-laminar ou seja anterior à lâmina crivosa ou pós-laminar na própria lâmina ou além da lâmina crivosa sem invasão da linha de ressecção do nervo e ou espaço superacnoideu a margem é livre ali para trás não tem doença no nervo mas ele invade a lâmina crivosa e invasão da linha de ressecção ou do espaço superacnoideu ou seja é uma graduação e aí como é que a gente trata esse paciente a gente reforça que é um tratamento complexo que exige o envolvimento da equipe multidisciplinar o que é essa equipe multidisciplinar é o oncologista pediatra o oftalmologista e o radioterapeuta tá certo o objetivo do tratamento não só salvar a vida a gente quer preservar o globo ocular para isso a gente precisa diagnosticar precocente tá certo tá atento àqueles sinais e sintomas e está atento a essa esse acompanhamento do neonato ou do recém-nascido e do lactante com essas avaliações oftalmológicas frequentes preventivas então existem várias modalidades terapêuticas a gente pode tratar o retinoblastoma com quimioterapia com tratamento local que é feito pelo oftalmologista e com radioterapia e o que é que vai determinar esse tipo de tratamento alguns fatores como o tamanho acompanha a localização do tumor se há ou não comprometimento estrocular se é uni ou bilateral o prognóstico visual ou seja pacientes que tem possibilidade de corrigir essa lesão preservando o olho e com segurança de tratamento da doença maligna se a gente pode preservar esse olho ou não tratando com fazendo tratamento local com oftalmologista as condições clínicas do paciente e a presença de doença disseminada então diante disso a gente lembra que o tratamento adequado desse tumor ele exige exames periódicos e documentação do que foi feito então toda vez que a gente manda um paciente que está em tratamento retinoblastoma profetalmologista ele faz o tratamento local e manda um retorno pra gente dizendo o que foi feito e o que ele achou se ele achou lesões atróficas se ele já achou lesões cicatriciais se ele viu progressão de doença isso é muito importante pra gente definir a nossa estratégia de tratamento e aí eu vou falar de cada modalidade que se usa pro tratamento do retinoblastoma tá certo então a primeira modalidade usada pra esse tipo de tumor foi a enucleação então historicamente foi o primeiro tratamento utilizado a retirada do olho hoje a gente pode tanto fazer o tratamento primário com a enucleação naqueles casos de tumores intraoculares avançados do grupo E lembra que eu falei o grupo D e o grupo E normalmente eles perdem esse olho e esse é o tratamento primário mas ele também pode ser usado como tratamento secundário ou seja ou você usa a quimioterapia prévia na tentativa de reduzir esse tipo de tumor e proporcionar uma abordagem mais segura e aí ele é usado como secundário como também naqueles pacientes que estavam sendo submetidos a um tratamento primário com tratamento local oftalmológico e quimioterapia sistêmica e que não respondeu ao tratamento então esses pacientes caminharão certamente para a enucleação o mais importante para ser observado nesse nesse tipo de abordagem é o coto do nervo óptico porque a margem cirúrgica ela tem que ser uma margem segura porque o nervo óptico ele é a fonte de disseminação para o sistema nervoso central então quanto maior o coto melhor além disso lembrar que nesses pacientes que são submetidos a nucleação eles serão encaminhados para implantes oculares e hoje em dia os implantes são bem mais confortáveis e com aparência adequada porque são integráveis e são próteses com maior motilidade e uma aparência realmente muito muito delicada você custa perceber que é uma prótese e bom então vamos falar um pouco da quimioterapia a gente já falou da enucleação que foi a primeira modalidade terapêutica usada no retimoblastoma mas a nossa grande arma é a quimioterapia que inicialmente ela só era usada para doença extraocular e a partir dos anos 90 de 1990 a quimioterapia sistêmica começou a ser usada como uma estratégia de quimiorredução então ela poderia tanto ser inicial como consolidativa consolidar o tratamento local conservador ou seja o que a gente fazia o que a gente faz quimioterapia tratamento local e aí a gente consegue preservar a maioria desses olhos que chegam com o estadio inicial a via preferencial que a gente usa é a endovenosa e várias drogas são utilizadas em diferentes protocolos as mais utilizadas são a carboplatina o etoposide a vincristina mas outras drogas como a infosfamida a doximobicina a ciclofosfamida podem ser usadas inclusive em protocolos para doença refratária normalmente essas drogas apresentam efeitos colaterais bem tolerados mas a gente não pode esquecer dos efeitos tardios que são muito importantes principalmente num tumor que tem essa carga genética muito forte então síndrome mielodisplásica e leucemia secundária ao tratamento do retinoglastoma eles podem acontecer especialmente naqueles pacientes que tem doença hereditada então o grande desafio dos estudos multicêntricos é justamente otimizar o uso dessas drogas com o intuito de reduzir a quantidade de efeito colateral mas se mantendo efetiva no tratamento de uma doença que é considerada bastante agressiva a gente também pode usar a quimioterapia com outras técnicas que não seja administração intravenosa antigamente a gente usava essa modalidade de tratamento subtenoniana mas ela caiu em desuso porque ela na verdade não tem efetividade mas o que se tem falado muito e que se tem feito para esses pacientes com tumores possivelmente tratáveis sem a necessidade de inucleação é a quimioterapia intraarterial só que ela precisa ser feita em centros capacitados existem alguns critérios para que os centros possam utilizar dessa modalidade de tratamento que você vai cateterizar uma artéria e ela vai até a artéria oftalmica e você naquela artéria você vai injetar a quimioterapia o risco que esse procedimento apresenta na verdade os maiores são de trombose de acesso de AVC um azente vascular cerebral mas é o que vem sendo usado o que vem sendo preconizado agora nos protocolos mais recentes então a gente tem poucos centros fazendo aqui no HC a gente está tentando fazer ainda como projeto a gente já conseguiu fazer em um paciente nosso lá do Oswaldo Cruz em parceria com o pessoal do hospital do câncer que a gente tem um serviço de oftalmologia que é referência para a gente para o tratamento do retinoblastoma fica lá no HC tá certo lembrar que a quimioterapia usada como quimiorredução isolada ela sozinha sem o tratamento local raramente é eficaz nos pacientes que não foram enucleados e os pacientes que não foram enucleados eles precisam de um segmento e monitorização frequente ou seja são pacientes que são acompanhados tanto pelo oftalmologista quanto pelo oncologista pediado em relação aos tratamentos locais esses tratamentos eles são definidos pela oftalmologia e aí cada modalidade vai depender justamente do tipo de lesão que esses pacientes vão apresentar então quando a gente fala em crioterapia transescleral a gente lembra que são pacientes que apresentam lesões pequenas periféricas do grupo A o que vai acontecer é uma destruição celular mecânica por ruptura da membrana celular então é um mecanismo que faz congelamento e descongelamento e acaba de romper essa medula destruindo assim a célula ele deixa uma cicatriz plana que é o resultado planejado então quando o oftalmologista vai fazer aquela avaliação de controle o que ele deseja ver é justamente essa cicatriz plana é considerada uma lesão tratada e quais são as complicações relacionadas a essa modalidade de tratamento a ruptura da retina hemorragia vítrea e descolamento da retina a laser terapia ou fotocoagulação a laser ela é usada para tratar lesões pequenas menores que 3 milímetros sem sementes na superfície e principalmente quando elas se localizam posterior ao globo ocular e a morte celular se dá por efeito térmico e normalmente esse tipo de tratamento é repetido a cada 3 a 4 semanas o que a gente tenta conjugar é o tratamento local com a quimioterapia sistêmica tipo o paciente chegou ele vai internar para fazer quimioterapia e em seguida ele já faz o tratamento local com o oftalmologista em relação as complicações o que a gente observa é a fibrose retiniana e a oclusão de vasos retinianos ou disseminação para o vítreo e a termoterapia transpupilar que ela é usada em lesões menores que 3 milímetros então vocês estão vendo que são todas lesões pequenas ou seja o paciente precisa estar no estadiamento local favorável para que a gente consiga fazer esse tratamento com a oftalmologia tá certo então lesões menores que 3 milímetros tratamento secundário de lesões maiores pós tratamento inicial com quimioterapia ou rádio ou seja aquela lesão que era maior que foi submetida a uma quimio redução ou até uma radioterapia ou uma brachioterapia ela pode ser submetida a uma termoterapia transpupilar em seguida o efeito terapêutico é um dano térmico à célula e aumenta a ação da quimioterapia na célula tumoral ou seja vai levar a uma destruição à distância é como se ele propiciasse o terreno para a quimioterapia agir também deve ser repetida 3 a 4 semanas e as principais complicações são atrofia setorial da íris catarata oclusão vascular da retina e tração retiniana aí algumas observações a crioterapia a fotocoagulação a laser e a termoterapia elas podem ser usadas tanto como tratamento primário ou seja o paciente só vai fazer isso ou para a consolidação pós quimiorredução e recorrência está certo então quando associadas à quimiorredução elas devem ser realizadas imediatamente antes de cada ciclo de quimioterapia muitas vezes a gente não consegue fazer essa ação sincronizada com a oftalmologia por questões de logística está certo falando ainda de tratamento local a bracterapia ou radioterapia de curta distância é um tratamento que pode ser usado tanto como primária ou após falha após tratamento inicial aquele paciente que estava fazendo quimioterapia sistêmica e tratamento local mas que não respondeu ou que progrediu então normalmente o que se usa é o iodo ou o rutênio e são pacientes esses pacientes podem se beneficiar os pacientes que podem se beneficiar são aqueles com lesões localizadas com diâmetro menor que 15 milímetros e a altura dependendo do radiosótopo usado ou seja até 5 milímetros a indicação é o rutênio e 9 milímetros para o iodo pacientes com pequena quantidade de sementes vítreas também pode ser beneficiado com esse tipo de tratamento local a 12 e 45 gris a resposta normalmente é vista após 4 semanas a maioria dos pacientes eles experimentam a regressão total as principais complicações a retinopatia neuropatia e catarata principalmente com o uso do iodo e a teleterapia que é a radioterapia por feixe externa ela é efetiva no tratamento e no controle do retino intraocular mas é um tratamento que tem que ser avaliado de forma individualizada porque são pacientes que tem risco potencial de efeito colateral tá certo? principalmente nos pacientes com doença germinal as doenças hereditáveis porque o risco de segunda neoplasia principalmente os sarcomas de partes moles e osteosarcoma nos pacientes com doença germinal é muito grande a redução desses riscos de segunda neoplasia após o primeiro ano de vida ela cai bastante mas mesmo assim são pacientes que são muito suscetíveis a esse tipo de complicação de efeito colateral tardio então a gente só usa a radioterapia normalmente em casos muito individualizados para doença extraocular a gente usa com certeza a gente abre mão disso mas para doença intraocular são casos realmente selecionados escolhidos a dele atualmente a gente tem a oportunidade de usar essa radioterapia conformacional com intensidade modulada e fecho de prótons que diminui essa área irradiada e com isso a gente tenta reduzir esse risco de efeitos tardios relacionados a radioterapia ela é menos utilizada como tratamento primário mas ela é muito utilizada nas reticidivas ou tratamento adjuvante em casos avançados a dose varia de 35 a 45 grays e ela é fracionada em 4 a 5 semanas e existem esses padrões assim de regressão que não eu coloquei aqui citei mas a gente não precisa se fixar nisso lembrar que as recorrências pós tratamento do tumor intraocular elas podem ocorrer nos 3 primeiros anos após o tratamento então isso é importante ser frisado porque esses pacientes precisam ser seguidos eles precisam sempre ser vistos pelo oncologista e pelo oftalmologista para avaliação sistemática e a gente tem que lembrar que alguns achados patológicos eles são direcionados como fatores prognósticos para a doença metastática então esses pacientes aí eles mesmos é que tem que a gente ser acompanhado de perto para vislumbrar ou deflagrar uma doença metastática precoce então invasão orbitária invasão escleral e extraescleral comprometimento do segmento anterior do globo ocular invasão pós-laminar invasão de coroide são achados patológicos que acendem a luzinha do perigo para a doença metastática em relação ao retino extraocular e esse sim é um grande desafio tá certo para a oncologia pediátrica por quê? porque a sobrevida vai depender exatamente da extensão do comprometimento do sistema pacientes que tem o sistema nervoso central cometido eles sabidamente tem uma pior sobrevida é quase 100% de óbito tá certo? então é muito importante a gente fazer essa estratificação da doença extraocular saber onde é essa lesão extraocular saiu do olho e foi para onde? foi para a órbita margem do nervo ótico e linfonodos pré-auriculares ela é considerada doença metastática regional existe também o acometimento sistêmico sem comprometimento do sistema nervoso central aqueles pacientes com medula óssea osso doença abdominal metastática mas que o sistema nervoso está preservado e doença metastática com comprometimento do sistema nervoso central são aqueles pacientes com doença parenquematosa ou LCR acometido e o retino trilateral que não é doença metastática ele é doença primária tá certo? a melhor estratégia de tratamento ainda não foi definida existe vários centros de referência que tentam definir protocolos de tratamento para retino extraocular mas isso vai de cada centro a gente sabe que existem algumas drogas IFO CARBO ETOPOSID são drogas que podem ser usadas nesse tratamento de pacientes com doença metastática mas a gente normalmente discute caso a caso então assim quando a gente pega um paciente com metástase regional que são aqueles pacientes com órbita e linfonodo e nervo óptico o que é que a gente faz? a gente faz uma quimioterapia neodivante cirurgia para remoção do globo e esvaziamento do que está ali dentro da órbita e consolida esse tratamento local com a radioterapia de feixe externo então essa é a melhor estratégia para tratar o paciente com retinoblastoma com metástase regional aqueles pacientes com comprometimento com metástase e a distância mas sem comprometimento do sistema nervoso central o que a gente faz? é quimioterapia em altas doses normalmente essas medicações que a gente faz para doença refratária e depois a gente faz um resgate com transplante de células hematopoéticas autólogo tá certo? então é como se a gente detonasse a doença muita quimioterapia zera a medula dele e depois implanta a medula dele que foi coletada antes do desse esquema quimioterápico agressivo essa é a melhor estratégia para as doenças metastáticas não o sistema nervoso central e quando o comprometimento é do sistema nervoso central aí realmente é que a gente não tem um consenso tá certo? não há descrição de tratamento efetivo a gente faz muito essas drogas aí ó vincristina cisplatina ciclofosfamide etoposide faz a radioterapia para a doença regional tanto parenquimatose quanto líquor a gente faz radioterapia do neuroeixo é uma coisa extremamente agressiva tá certo? e se esse paciente entrar em remissão a gente pode consolidar com TMO mas raramente a gente consegue alguns pacientes com esse comprometimento do sistema nervoso central a gente até usa esquemas terapêuticos que a gente pode usar em pacientes portadores de tumores do sistema nervoso central como o medulo blastoma e o Tinep então a gente usa tanto essas drogas que foram citadas aí em cima quanto o metotrexato em altas doses é o que é demais assim porque a gente pode fazer de mais agressivo para esse paciente mas infelizmente em termos de resultado é muito pouco muito baixo então para concluir eu fiz só um resumo de tudo isso que eu falei lembrar que a neoplasia é intraocular mais comum na infância que ela tem um aspecto clínico heterogêneo tem um modelo genético reconhecido e de utilidade tanto do ponto de vista diagnóstico quanto e terapêutico quanto no aconselhamento genético das famílias acometidas pela forma hereditária já que 50% das pessoas que tiveram retino elas têm chance de passar essa doença para para o seu para a sua prole o diagnóstico precoce é a chave do sucesso no tratamento então é importante envolver pais pediatras oftalmologistas e oncologistas porque são tumores com altas taxas de cura principalmente quando eles são pequenos e restritos ao globo ocular e a raridade da neoplasia ela requer estudos cooperativos entre países com o objetivo de desenvolver tanto os que estão em carência tecnológica e aprimorar esses protocolos de tratamento divulgando características do retinoblastoma e aqui para vocês observarem uma leucocoria e um olho muito avançado esse paciente tinha um retino bilateral que progrediu para o sistema nervoso central infelizmente ele foi alto então muito obrigada era isso que eu tinha para dizer para vocês opa professora foi excelente super completa certo e agradecer e agora eu estou vendo vocês agora pronto e eu vou ter umas perguntas no chat eu vou mostrar na tela para você também sobre a aula tá certo deixa eu botar aqui pronto aqui pronto aqui Tobias ele perguntou professora os pacientes no C1 chegam ao serviço com lesões mais iniciais ou em estado avançado pergunto isso para que todos possam se mobilizar para divulgar os sintomas precoces é veja varia muito mas normalmente são pacientes que chegam com tumores avançados tá é raro a gente pegar um tumor estadio A e B grupo A e grupo B existe uma grande mobilização na mídia campanha inclusive para o diagnóstico precoce e que reforça a importância dessa avaliação oftalmológica nos dois primeiros anos de vida isso é fundamental porque quando a leucocoria aparece que é o sinal mais frequente todo mundo sabe ver aquilo que a gente bota na mídia tirar uma foto com flash de frente para você ver justamente essa ausência do reflexo vermelho essa lesão ela pode aparecer em estadio inicial mas também ela normalmente ela está nos estadios avançados então aqui no nordeste do Brasil naturalmente são tumores que chegam com estadiamento mais avançado certo vou voltar aqui a outra Juliana L o índice de recidiva é alto nesses pacientes naqueles que tem fatores de risco para a doença metastática aquelas considerações que eu fiz em relação ao nervo óptico invasão da coroide mas não é um tumor fácil de tratar é um tumor bom de bom prognóstico não é fácil de tratar é de bom prognóstico se ele for intraocular a chance de cura desse paciente é muito alta ele vai perder o olho se for um intraocular avançado mas desde que ele esteja confinado ao globo ocular ele tem um bom prognóstico ruim é quando eles têm metástase à distância especialmente quando a metástase é sistema nervoso central certo tem outra pergunta também de Roberto Cartacho ele fala conciliar químio e a radioterapia com MEV é indicado para o retinoblastoma intraocular o que é MEV? eu acho que é deixa eu é mega eletrovolte se não me engano alguma técnica veja para o retino intraocular normalmente a gente não usa radioterapia a não ser que seja bracterapia e que a gente não consiga fazer aquela modalidade de tratamento com oftalmologia crio laser fotocoagulação normalmente a radioterapia a gente usa para a doença extraocular de órbita certo normalmente a gente não usa para intraocular não certo Regina Nery ela perguntou doutora no SUS é dado algum suporte para os pacientes que perderam a visão após tratamento do retinoblastoma e qual o papel do médico oncologista nessa adaptação veja a criança tem um poder de adaptação incrível até aquelas que perdem os dois olhos o que o tratamento de suporte basicamente é a colocação da prótese tá certo e o acompanhamento desses pacientes pela equipe multidisciplinar normalmente os serviços de oncologia pediátrica eles contam tanto com a equipe de psicologia como terapia ocupacional que faz total diferença na vida desses pacientes e das famílias porque às vezes a adaptação é muito mais difícil e complicada para a família do que para o próprio paciente também tem mais uma última pergunta que é do Matheus Avila o aconselhamento genético está presente para retinoblastoma editário em Recife sim sim a gente encaminha para aconselhamento genético todos os pacientes que tem a doença germinal né agora difícil é cumprir as orientações do geneticista mas tem um serviço lá no CISAM que tem uma geneticista que faz aconselhamento certo pronto essa foi a última pergunta a senhora tem algum comentário alguma reflexão eu sempre gosto de deixar a mensagem final do diagnóstico precoce tem uma amiga que sempre diz tu fica batendo nessa tecla é função do oncologista bater nessa tecla do diagnóstico precoce não só do retinoblastoma é oncologia pediátrica ela é baseada no diagnóstico precoce para a gente conseguir resultado para a gente conseguir chegar nos níveis de cura dos países em desenvolvimento a gente tem que chegar tem que receber esses pacientes com doença em fase inicial isso não só para o retinoblastoma tá certo então aquele paciente que você recebe no seu consultório que você recebe num serviço de pronto atendimento no ambulatório no SUS no privado aquele paciente que tem sintomas habituais de doenças pediátricas mas que eles não melhoram com tratamento habitualmente instituído esse paciente tem que ser no mínimo seguido se ele for seguido com certeza o diagnóstico sai precocemente e esse paciente chega no serviço de oncologia para ser tratado de forma mais segura e com êxito garantido eu queria agradecer a vocês por isso e eu espero que a aula tenha sido proveitosa que vocês possam realmente utilizar dessas informações para o conhecimento de vocês obrigado acho que foi muito top foi muito boa obrigada obrigada mesmo podem contar comigo ok posso ir tchauzinho gente obrigada tchau professora deixa eu lhe tirar pronto bom gente agora o presidente da liga ele vai falar com vocês sobre o sorteio do medcel tá certo deixa eu aqui minha gente boa noite não estranha minha caraquinha não que eu cortei o cabelo mas a gente vai dar seguimento ao sorteio tá certo deixa eu só compartilhar minha tela aqui pronto vocês podem ver na minha tela eu tenho aqui a planilha da medcel com todos os inscritos que se inscreveram deixa eu voltar aqui aqui eu tenho a nossa planilha do sorteio das pessoas que marcaram lá no instagram que preencheram o formulário e aqui eu vou abrir nesse exato momento com vocês a planilha do check-in que teoricamente são as pessoas que estão em live nesse momento ou seja todas essas pessoas aqui estariam em live nesse momento vou voltar agora eu vou abrir agora também vou fechar isso aqui que é o formulário de check-in e vou abrir aqui o sorteador para vocês estou fazendo tudo para que todos vejam que não tem nenhum viés envolvido o sorteador vamos lá abri o sorteador pronto eu abri o sorteador como é que vai funcionar deixa eu voltar aqui não vou deixar aqui mesmo como é que vai funcionar isso eu vou eu vou sortear de acordo com a planilha de inscritos tem cento e deixa eu ver aqui cento e setenta e cinco pessoas eu vou sortear um número de um até cento e setenta e cinco e vai ser o primeiro sorteio que é o primeiro livro é o dermatologia psique depois eu sorteio um outro número que vai ser o ganhador de questões comentadas psique e o outro o último número vai ser a pessoa que ganhou o resumão de clínica médica todos esses livros são livros físicos da medicel e a responsabilidade de entrega é da medicel mas a pessoa que for sorteada eu vou dar um tempo de três minutos que é o tempo de delay da plataforma da gente para o youtube para essa pessoa aparecer no chat a pessoa tem que estar no chat eu vou olhar se ela fez o check-in mas ela tem que estar no chat também depois disso vocês vão a pessoa que for sorteada e for confirmada e eu colocar o nome dela aqui ela vai procurar a liga através do nosso e-mail ou através do nosso instagram para confirmar que é não isso não é necessariamente feito agora você só precisa realmente confirmar que você está na está na aula aí agora para ganhar mas quem quem ganhar e confirmar depois procure a liga no instagram para a gente dar seguimento a premiação então vamos lá novamente são 175 colocar um número aqui de 1 até 175 batear eita coloquei errado 1 até 175 o primeiro número foi o número 34 aí aqui na tabela vou apertar F3 né eu acho que é não vou colocar aqui meu Deus eu abri alguma coisa enfim localizar aqui como todo mundo acho que vocês estão vendo localizar e eu vou para o número 34 14 ah é porque ele está pegando as coisinhas deixa eu ver se eu acho aqui não vou procurar não meu Deus do céu Tobias que enrolação é só ver aqui 34 número 34 é Mateus Ávila Matos Mateus eu vi que Mateus já está na live né então Mateus cadê aqui é que Mateus fez até pergunta vamos ver agora se Mateus fez o cadastro no Instagram eita Mateus tu não fez não foi Mateus deixa eu ver se Mateus aparece é um tempinho de 3 minutinhos para ele fazer para ele aparecer é realmente Mateus não preencheu o Instagram deixa eu ver se Mateus aparece porque realmente a gente só poderia com as pessoas que preencheram fizeram os critérios né do formulário e de marcar dois amigos no no eita é verdade esqueci disso de tirar um mas como o Mateus não colocou não marcou dois amigos no Instagram e não preencheu o formulário aí ele não pode ser sorteado infelizmente em Mateus então a gente vai ter que dar segmento tá certo eu vou ver isso que a Nath falou agora já que acontecem previstos acontecem só tem novamente o número de 1 até 175 ó peraí ó Tobi oi amigo ela disse que o 34 é o 35 porque tem o primeiro da planilha isso ah pronto então não foi Mateus né deixa eu ver o 35 foi Anásia Barbosa dos dos Anjos Pereira vamos ver lá ela também não preencheu então vai ter que ser o outro número que eu sortei aqui 138 138 não mas eu tenho que ver lá 138 vamos descer Edwiger Edwige Thaís Martins vamos ver se ela está ah não mas é o de baixo não é isso é Edwige Edwige as coisas são novas para mim desculpem a enrolação Edwige também não não preencheu o formulário da gente então vamos sortear novamente a gente vai ter que ficar sorteando até realmente sair alguém 172 Michele Martins Póvoa vamos lá Michele está com dois L's ó Michele saiu vamos ver se Michele está aqui na live contra F novamente Michele eita Michele não está na live Michele é Michele não está na live Michele vou até copiar o nome dela para vocês verem lá Michele meu Deus eu esqueci de novo o que é o de baixo mas como Michele não está não tem problema vamos ver Marta Verônica Brandão Marta Oi Nath estava dizendo que eu sorteio do 2 ao 175 porque o 1 não conta certo mas agora como eu desci eu acho que eu vou sortear a próxima do 2 até o 175 mas no caso como eu sortei 172 a próxima seria a Marta que é 173 então está certo e Marta ela preencheu aqui como vocês podem ver Marta Verônica vamos ver se ela está aqui na nossa live Marta 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 não está também então vamos sortear de novo só que agora é do 2 até o 135 realmente fica mais prático assim do que eu tenho que ficar contando 95 será que agora vai 95 é Maria Laiane vamos ver se Maria Laiane preencheu Maria Maria Eduarda Maria Laiane preencheu o nosso o nosso requisito vamos ver se ela está na live Maria Laiane está na live vamos ver vou dar só um tempinho hoje vou dar só um tempinho tá Maria Laiane para você aparecer aí mas pelo check-in eu sei que você está na live deixa eu botar aqui no chat eu acho que ele é melhor para vocês acontece gente demora um pouquinho mesmo essas coisas verdade minha gente vocês teriam que ter marcado não Radim Radimila só é essa palestra só foi uma hoje Maria Laiane vamos esperar para ver se ela está aí Maria Laiane ela é da Federal UFPE ok eu vou liberar o check-out já para quem quiser ir saindo só um minutinho esse é um momento mais pessoal aqui da gente com vocês liberar o check-out para vocês só um minutinho eu acho que a Maria Laiane não está então eu vou sortir a outra pessoa assim que eu liberar o check-out aqui pronto check-out liberado então como a Maria Laiane não está eu vou sortir a outra pessoa número de 2 até 175 novamente porque o primeiro não conta que é a linha de títulos número 61 61 Thalita Micaele Lira da Luz vamos ver se Thalita preencheu copiar o nome para não sair nenhum erro né eita Thalita não preencheu também e agora até que sorteia outra pessoa de novo tá ali tá a mulher tu não preencheu o formulário tu ia ganhar rapaz legal de novo número 85 dessa vez ó Tobi sugeriram tipo colocar o número de pessoas que fizeram check-in mas é porque a gente não pode amigo tem que ser pela tablada Metcel aí por isso que a gente tem que ficar falando vai anotando os números que saíram que se sair repetido tu me avisa beleza agora a partir de agora né é a partir de agora aí o número 85 foi o próximo que saiu que foi a Camila Rayane Camila Rayane Barbosa de Sousa vamos ver se Camila preencheu lá Camila Camila aqui tá meu Deus não tem nenhuma Camila que preencheu nenhuma Camila pra representar as Camilas Rayane e gente como vocês podem ver aqui em cima eu não alterei nada a última alteração dessa planilha foi 31 de agosto que foi quando a gente fechou o formulário de sorteio então Camila também não não preencheu então vou ter que sortear de novo voltar lá pro campeador meu Deus 175 novamente eu tô aberto 166 eu tô aberto Maria a Laiane ela preencheu ela tava certa ela preencheu Maria Laiane preencheu ela tá aí? ela apareceu agora ela apareceu ah então pronto então a Maria Laiane ela foi a nossa primeira ganhadora eu só não lembro o número dela agora mas eu vou ver na gravação novamente o nome Maria Laiane parabéns Maria Laiane você ganhou um livro de dermatologia da Medicell aí você entra em contato com a gente tá certo no nosso Instagram pra confirmar essa premiação então como a Camila não tava eu vou ter que sortear mais um nome pra o deixa eu ver eu acho que eu já sortei na verdade que foi o 166 pra o segundo livro né 166 paciência minha gente tem que ter paciência pra essas coisas acho que foi a Bárbara Queiroz de Figueiredo vamos lá Bárbara deixa eu copiar não calma Bárbara 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 o nome dela tem acento ou não deixa eu colocar lá acento eu vou copiar o nome dela coloca lá não tem Bárbara também então vamos sortear novamente 159 quem é que vai sair Rossiclé dos Santos Pacheco Rossiclé Paulo qualquer coisa eu também interrompo eu acho que ninguém vai aparecer já que a ganhadora apareceu mas pro segundo livro também Rossiclé Rossiclé também não beleza vamos lá de novo 24 subindo aqui 24 Olivia Olivia Victoria Pereira Amaral vou copiar o nome pra não ter nenhum erro Olivia Olivia preencheu Olivia Amaral não é isso deixa eu só confirmar Olivia Amaral preencheu realmente vamos aqui no check-in pra ver se ela tá Olivia 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 não está na live vamos de novo tentar novamente gente eu lembro que tem que preencher o check-in então se alguma pessoa chegou depois eu não posso fazer muita coisa não o check-in ficou aberto até 7h40 então eu tenho que preencher 39 Ellen Anne Oliveira Nascimento Ellen vamos lá a gente tô tentando fazer o mais rápido possível Ellen também também não preencheu Ellen não preencheu Ellen vamos de mais um eu vou sortear 3 números de uma vez porque eu não fico sorteando várias vezes 3 números aí vai ser o primeiro que chegar aqui 30 30 é Clara Victoria Raybould de Freitas Clara Victoria Raybould de Freitas Clara Clara também não preencheu próximo número 124 124 124 Miriam Sofia Benatti Proiet Sofia bora lá Sofia vamos ver Sofia da Unicex 1A preencheu vamos ver agora se Sofia tá aqui com a gente Sofia tá aqui com a gente então Sofia vou dar um tempinho pra você aparecer vou colocar no chat já cadê Sofia deixa eu pegar o nome dela novamente aqui Sofia Benatti Sofia Benatti você foi a nossa segunda sorteada se você confirmar aí se você aparecer vamos só dar um tempinho porque tem um delayzinho entre a gente aqui e vocês do YouTube aí por isso eu coloquei no chat porque vai aparecer automaticamente pra vocês ok paciência pessoal pior que nem posso sortear o próximo porque a gente tem que ir por ordem tudo certo Paulo alguém fala alguma coisa ainda não bom eu acho que ela já deu tempo de aparecer aí na live qualquer coisa se ela aparecer ela foi sorteada mas vamos seguir para o próximo vamos continuar sorteando para o terceiro prêmio para o segundo prêmio ainda porque ela não apareceu mas já vou dar mais uma tolanciazinha mas enfim 117 117 Márcia Roberta Oliveira Tavares eu acho que esse número já saiu se não me engano é não tem nenhuma Márcia 38 será que 38 já saiu também 38 Camille não Camille não está não penteou também 34 Matheus Matheus saiu de novo Matheus Paulo não tem se qualquer coisa tem que sair isso aí isso é antigo ah isso é antigo é verdade 58 vamos lá pessoal 58 foi Esther Vieira de Paula vamos ver se ela preencheu Esther Vieira preencheu vamos ver se ela está com a gente Esther não está com a gente ou ela preencheu o nome dela errada deixa eu pintar sem um acento Esther Esther não está com a gente então o próximo número é 160 160 é meu Deus isso aqui vai demorar minha gente 160 Eder vamos lá Eder Eder tem que estar mas falta só dois vamos pensar positivo Eder não preencheu então o próximo número 72 72 Tainá de Matos Bart vamos ver se Tainá está com a gente se ela preencheu Tainá 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 não preencheu o sorteio também meu Deus Tainá qual foi o número dela? é 72 nossa Tainá não preencheu também poxa Tainá vamos novamente número 2 é o primeiro número da lista minha gente são três linhas na verdade mas enfim a gente não vai ficar se matando por causa disso o número 2 foi Beatriz Horais Costa Beatriz vamos lá Beatriz Beatriz eu tenho que ver o Emílio dela porque eles não colocaram o nome certo Bia Moraes Bia Moraes essa Bia Mourinho ela não não preencheu essa Beatriz Moraes ela preencheu assim aqui Beatriz Moraes Costa ela preencheu o nosso só tá aqui com a gente Beatriz Moraes meu Deus cadê Beatriz Moraes não tá com a gente então vamos ter que saquear de novo ela foi a 2 né a 106 106 foi Clara 7 tela do Bonfim Clara Clara não preencheu então vou saquear novamente mas agora eu vou corrigir o erro que a gente tava cometendo das linhas né que são uma, duas, três linhas aqui então tem que ser um número de 4 até 175 pronto agora tá certinho mas enfim não vamos nos prejudicar por causa disso 93 eita minha gente Chico tá com calor aqui 93 Francisco de Assis Sátiro da Costa Júnior vamos ver se Francisco preencheu Chico não preencheu também infelizmente 56 Júlia Júlia Pérez de Freitas vamos ver se Júlia 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 Lina Maria Júlia Juliana ou é Júlia acho que Júlia era assim Júlia Pérez Júlia Pérez Júlia Pérez de Freitas não preencheu o nosso formulário de sorteio então a gente vai ter que só ter outra pessoa 56 e agora 145 145 é Regina Nery Regina Nery Regina Nery preencheu o formulário de sorteio Regina Nery não está com a gente a única que está é Beatriz Regina então o próximo número 145 já foi eita que isso vai demorar minha gente mas tem que ser assim mesmo eu peço paciência de vocês porque é como é estabelecido pelo nosso patrocinador 10 é Daniela Rosa de Brito vamos ver se Daniela preencheu Daniela não preencheu próximo número 141 141 Luísa não preencheu quando eu ver vai sair a gente top não não é Elaine mascarinhas leite Elaine Oliveira Elaine Oliveira Elaine Oliveira Luísa Freitas foi ah não calma ela não tinha preenchido né Júlia Freitas Júlia Freitas mas é porque Júlia Freitas não não preencheu o formulário de 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 sorteio ó Júlia ó Júlia só tem duas duas tem Maria Júlia Moura Nascimento e tem Juliana Lima não tem Júlia Pérez porque teria que ter preenchido o formulário de sorteio Elaine não preencheu também ó Elaine Oliveira preencheu só tem Elaine Oliveira aqui na tabela então a gente vai ter que sortir a outra de novo também 141 ah não gente mas como não foi Elaine é 112 Letícia Lima Freitas vamos ver eu já tô me embolando então Letícia Lima Freitas preencheu o formulário ela tá com a gente Maria Letícia não tá com a gente então o próximo número qual foi o número dela? de quem? essa menina agora 112 beleza 166 vamos lá galera 166 Bárbara Queiroz de Figueiredo já saiu esse não esse não Bárbara não preencheu o próximo número 80 minha gente eu tenho fé que vai sair no pai fé no pai que vai sair 80 Matheus Silva Carvalho bora lá aqui preencheu o formulário Matheus Estina é só quem que mexeu foi Matheus Estina mas quem ganhou foi Matheus Silva Carvalho e ele não preencheu então a gente vai pro próximo número 90 Milena Guiar Milena Guiar em casa de Oliveira Milena preencheu o formulário Milena está com a gente hoje então vamos esperar a Milena aparecer aí Milena aqui está está vamos esperar porque se ela está ela ganhou o de questões comentadas da Medcel Estina comentando que ele está ali eu estou tendo um problema na minha internet e se tu puder mandar no chat aí Paulo perguntando ah que mostrou aqui que eu estava comigo espera só um tempinho pessoal para ver se Milena está deixa eu mudar um Só mais um minutinho, dois minutinhos. Qual foi o número de milênio que eu vou botar aqui? Foi 90, amigo. Certo, eu vou continuar sorteando. Se Milena aparecer, aí a gente estabelece ela como a ganhadora do segundo. Beleza. O próximo, 90 já foi, vou fazer um novo sorteio. 1, 7, 3. 1, 7, 3. 1, 7, 3. 2, Marta Verônica Brandão de Lima. Marta Lima, Marta Verônica, ela preencheu. Marta, ela não tá aqui com a gente, então o próximo número é 52. Ela não preencheu o check-in no caso, né? 52, Débora Lima, Oliveira Portela de Carvalho. Débora. Débora preencheu, deixa eu ver. Débora, deixa eu ver se é o e-mail dela. Débora, não, é Débora Portela, essa daqui. Não contei. É, Débora, essa Débora aqui foi sorteada, não preencheu. Então, o próximo número é 89. 89 é César Gomes Cobre. César Gomes Cobre preencheu o formulário. César Gomes Cobre não está na live, então, próximo 89. Ah, 89 já foi, né? Não, já foi, já foi. Tortei de novo. Meu Deus, bora lá, galera, vai sair. Alguém já apareceu que foi sorteado e estava? Não, não. Não apareceu não. 140. 140. Gabriela do Carmo Tonho. Gabriela Gabicena. Deixa eu ver se é o e-mail dela. Não, não é, então ela não está. Ela não preencheu o formulário. Número 11, lá em cima. Número 11 é Arthur Alves Rodrigues Alencar. Tentando fazer o mais rápido possível, pessoal. Arthur Alves Alencar, ele preencheu. Arthur, ele não está com a gente. Próximo número 11. Eito e treze. Érica Santos e Sobrinho. Érica não preencheu o formulário, então, de novo, sorteava mesmo. Meu Deus. Eu já estou ficando cansada, porque estou sem água aqui. 152. Está acabando o post-it aqui. Então, 152. 152. Acho que não, né? 152. Liana Batista. Bora lá, Liana. Por favor, Liana. Acabe com o nosso sofrimento. Liana Lina. Deixa eu ver se é o e-mail dela. Não, não é essa Liana. Essa Liana é Lina BFC. Liana, né? E a Liana Batista. Essa aqui é a Liana Lina. Não é isso, Liana? Não, mas Liana Batista. É, não é ela mesmo, não. Liana Lina. Meu Deus, pegou a Juliana, na verdade. E eu tentando colocar o nome da menina. 157. Bora lá, galera. 157. Leiliane. Ô, meu pai. Leiliane. Leiliane não preencheu. Eita, meu Deus. Leiliane não preencheu. 64, já saiu, não foi? Eu acho, 64. Rodrigo Antônio. 64? Acho que não. Não. Rodrigo Antônio preencheu. Rodrigo Antônio. Está aqui, pronto. Rodrigo, você? É... Rodrigo... Deixa eu ver o nome dele aqui. Rodrigo. Rodrigo Antônio. Rodrigo Antônio Torres, estão. Rodrigo Antônio. Rodrigo Antônio, você está aí, Rodrigo Antônio. Como já passou o tempo de Milena, aí ela não vai poder, infelizmente, ser a contemplada pelo seguinte. Rodrigo Antônio está aí. Rodrigo está, então, Rodrigo, Rodrigo Antônio. Deixa eu copiar o nome dele aqui. Na tabela, o pessoal está vendo. O Rodrigo Antônio Torres está. Rodrigo. Deixa eu puxar aqui só um pouquinho. Enfim, vai ficar desconfigurado. Não sei mexer agora, não. Mas, Rodrigo, você ganhou o livro da Metcel de questões comentadas, está certo? Parabéns. Parabéns. Deixa eu botar aqui no chat, porque vai demorar para ele chegar lá nele. E vamos para o terceiro e último, que é o resumão de clínica médica. Deixa eu ver o número de Rodrigo para eu ver se eu já... 64. Então, eu tenho que fazer um novo sorteio aqui. Você salvou o de Maria Laiane? Salvei aqui, ó. Maria Laiane. Ela tinha ganho do primeiro. Isso. Maria Laiane, você ganhou o primeiro. E o Rodrigo ganhou o segundo. E o terceiro, vamos ver. Eu tenho fé que vai sair nessa leva agora. 149. 149. 149. 149. Alice de Almeida Moura. Bora lá. Alice, você não preencheu a sua próxima pessoa. 28. 28, 28, 28, 28. Matheus Henrique Silva Albuquerque. Bora ver. Ele preencheu aqui. Eu acho que ele está. Matheus Henrique Albuquerque não preencheu o nosso formulário de sorteio, que estava lá na Liga. E tinha que marcar dois amigos. Então, infelizmente, a gente vai ter que sortear outra pessoa. Ele foi 28, né? É isso, 28. 135. Débora Santos Pereira. Débora Santos Pereira. Débora Santos Pereira. Aprendeu aqui. Débora, está com a gente. Débora Santos Pereira está com a gente pelo check-in. Então, vamos esperar ela aparecer. Vou colocar no chat o nome dela, que é Débora Santos Pereira. Eu vi que Matheus está no chat, mas Matheus não preencheu o formulário de sorteio. Foi tristíssimo, Matheus, para você. Tem gente. Está no chat. Eu fui tristimo. Até lá. ładice pauta. São mais duas minutinhas Para a Débora aparecer Nath Sugeriu que dividisse a tela em duas Que aí dá para ver mais rápido Para não ter que abrir a aba Amigo, mas se eu fizer isso Meu computador vai explodir É melhor eu deixar assim mesmo Porque ele é meio lentinho Mas deixa eu tentar aqui, peraí Não sei se vai continuar compartilhando também Vai, vai Eu acho Mas ela sugeriu que eu Separe tudo Porque se eu entrei eu tenho que olhar quatro Mas ao mesmo tempo Então acaba que tanto um faz Eu acho que Deixa as duas principais Não sei Mas deixa Tipo É melhor né Enquanto a Débora não aparece Tem o microfone Então estava multado Mas enfim Foi 104 Primeiro número Que é o Deixa eu voltar aqui para vocês verem É o Daniel Martins Correia O e-mail dele é Daniel.correia Vamos ver se ele está Ele fez o formulário Ele não fez Então o próximo número 126 Já foi Já foi 126 É já Não, 140 140 Mas 126 também Não Ah, o último, né Está falando É O 140 Certo Carla Tom O nome Não tem Desculpa Querida Carla Leonara Carla É Essa Carla Que foi sorteada Ela não Não Deixa eu ver pelo e-mail Carla Carla Molinari É Realmente Não está Entre as caras Que estão aqui Eu vou fazer um novo sorteio Porque o 140 Já saiu 66 66 66 66 Isis Silva De São Pedro Bora lá Isis Com fé No caso A Débora Ela não pode mais ganhar Porque já Estapulou o tempo Isis Não preencheu 88 Mácio Vamos lá Fazer rapidinho Porque já está na hora De vocês também Mácio Preencheu Minha gente Vocês não preencheram o sorteio 115 Camila Gigante Rocha Olha lá Camila Gigante Rocha Ah Não tem nenhuma Camila Não tem nenhuma representante Das Camilas Na nossa Nossa Família Mais um sorteio A gente está fazendo Um sorteio do último Que é um resumão De clínica médica 34 34 Matheus Dávila De novo Matheus Eu sou 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 110 110 Poxa Matheus 110 Camila Marinho Silva Não cai Essa Camila Não é Camila Eu não sei Ela não preencheu também E 38 38 Camile Camile Bora ver se tem Camila Camila já erra Camile não foi também Minha gente vai sair hoje Tenho fé Algum jeito de mais otimizador De fazer isso Mas não tem 52 Débora Linha Oliveira Portela de Carvalho 52 Já saiu Já saiu foi? Já saiu Esse Já 16 Já Já 16 Gabriela Carolina Salles de Nascimento Gabriela Carolina Gabriela não preencheu E o próximo é 168 168 168 168 É Maria Emília Oliveira Maria Emília Tem muita Maria Vou copiar o sobrenome dela aqui Para ser mais Pode ser que ela não tenha preenchido Mas vamos ver Vamos ver pelo e-mail Para ser mais simples Essa aqui Maria Emília Doutora Maria Emília E eu estava certo Ela não preencheu aqui Mas vamos conferir mais uma vez Para não ser injusto Maria Laiane Maria Moura Júlia Moura Luz Maria Maria Eduarda Maria Eduarda Alcântara Mariana Milonça Maria Rocha Maria Vieira De Moura Melo Maria Laiane Ela é Maria Emília Não tem nenhuma Maria Emília Como vocês podem ver Não tem Maria Emília Fazer mais um sorteio Eu vou sortear mais números Dessa vez agora Vou sortear 10 números De uma vez só Para eu Porque eu não preciso Eu já corto o tempo 10 Bora lá Galera 88 Vê se saiu aí Migo 88 88 César Gomes Já saiu César Gomes Cobre Já saiu 88 34 Já saiu também 34 Matheus Várias vezes Meu Deus Porra Quatro vezes Quatro vezes Ricardo Basiliano Cavacante Deu um Quer que Júnior Bora lá Ricardo Bora ver se você Ricardo Fala o Ricardo Ricardo Basiliano Não Passo Então Tem que ser outro Não 153 153 É Jussi Hermes Jussi Hermes Você Travou Meu computador Que ótimo Eu tô na live Ainda Paula Tá Tá Acho que voltou Tô Tô Trabando Jussi Hermes Mas é Juliana Jussi Hermes Essa daqui Deixa eu ver se é a mesma pessoa Não é a mesma pessoa É Outra pessoa Em meio Jussi Hermes Almeida Alguma coisa assim Esse meio não é o mesmo Então o próximo número Que é Esse aqui ficou 153 40 40 Não sei se 40 já saiu Acho que eu 40 Audisson César Barbosa Neto Bora lá Ver se Audisson Fez os Audisson Você não preencheu Nosso formulário Audisson Então realmente Eu vou ter que passar Pra outra pessoa Audisson Foi 40 Número 14 Bora lá Emmanuel Felipe 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 Emanuel Nossa Esse pessoal Que não preencheu O formulário É Emanuel Não Não Preencheu o formulário Também Número 14 65 Eu tenho fé Que vai sair 65 Pedro Sá De Oliveira Costa Pedro Sá De Oliveira Costa Pedro Pedro Costa Preencheu Pedro Está com a gente Vamos esperar Pedro aí Aparecer Ele Preencheu o check-in Então vou esperar ele aí É o último sorteio De hoje O de Resumando Clínica Médica Vamos ver se o Pedro Está aí Ô Tobi O check-out Está Liberado ainda É Tá O check-out Está em Digo Façam o check-out E ele vai ficar aberto Até Até 10 horas Beleza Deixa eu ver Aqui Porra Como é que eu Vou no YouTube Pera aí Dá um tempinho Para ele Aparecer Um E aí E aí A E aí E aí E aí E aí E aí Mais dois minutinhos para Pedro aparecer. Então, vamos lá. Olha, o Pedro apareceu. Então, o Pedro foi o nosso ganhador. Deixa eu botar aqui, porque... Olha lá. Pedro... Deixa eu ver o nome dele. Pedro Sá de Oliveira Costa. Foi o nosso terceiro ganhador. Ele ganhou um resumão de clínica médica da MedCell. Pedro, parabéns. Por favor, entre em contato com a Liga pelo e-mail, pelo nosso Instagram, para a gente dar seguimento à sua premiação, tá certo? Pronto, minha gente, obrigado para quem seguiu a gente até aqui. Foi realmente uma luta. Mas acontece. Então, eu queria agradecer, em nome da Liga, a participação de todos vocês no nosso primeiro evento online, que foi essa primeira jornada oncológica da LOP. Que foi um evento que eu considero de sucesso, atingiu todas as nossas expectativas e extrapolou elas, na verdade, também. Então, muito obrigada a todos que participaram. Lembrem que o formulário de checkout ainda está aberto. Os certificados vão ser enviados com, no máximo, um mês de tempo agora, né? A gente vai ver com a Black, que é quem cuida dos certificados, todo esse processo da certificação. E é isso. Fiquem de olho no nosso Instagram. Usem o nosso filtro do evento pela última vez. E fiquem de olho que a gente já está abalando o próximo evento, que amanhã vai sair mais informações sobre ele no nosso Instagram. Eu queria falar também que o nosso processo seletivo, ele está aberto. E ele vai acontecer de forma virtual no mês de outubro, se não me engano agora. Isso, no mês de outubro. Então, por favor, deem uma olhadinha lá. Se inscrevam se tiverem interesse, mas só podem se inscrever quem é aluno da região de Pernambuco, no caso, né? Que tem aula aqui, na região de Pernambuco. Porque as nossas práticas são no Hospital Universitário Oswaldo Cruz. Então, alunos de outros estados acabam não podendo participar. Então, é isso, pessoal. A gente vai passar mais um comercialzinho da MedCell agora para finalizar. E eu vou deixar a live mais cinco minutos aberta para vocês clicarem no link do checkout e preencherem. Vocês salvem esse link, ele vai ficar aberto até 10 horas da noite. Mas salvem ele e esse link para vocês não perderem, tá certo? Desejo uma boa noite para vocês e fiquem agora com o nosso próximo comercialzinho. Boa noite, gente. Se você está pensando em estudar para a residência médica, então você conhece a MedCell. Estudar na MedCell é como estar em uma sala de aula com os melhores professores, sem sair de casa. É contar com o suporte do Coach de Aprovação, um profissional do nosso time dedicado a te ajudar. Organizando o seu plano de estudos e te mantendo focado. É montar o seu cronograma de um jeito prático e de acordo com a sua rotina. Priorizando os conteúdos que mais caem nas provas das instituições que você vai prestar. É poder comparar facilmente seu desempenho com o de outros alunos, em tempo real e de forma bem visual. É ter acesso ilimitado aos conteúdos que você mais precisa estudar. Por meio de diferentes formatos, vídeos dinâmicos, podcasts, textos e questões. Legal, né? Na MedCell é assim. A gente cuida de tudo para você ficar com a parte mais especial. Ser aprovado por MedCell. O melhor jeito de estudar é o seu. A gente cuida de tudo para você ficar com a parte mais especial. A gente cuida de tudo para você ficar com a parte mais especial. A gente cuida de tudo para você ficar com a parte mais especial. A gente cuida de tudo para você ficar com a parte mais especial. A gente cuida de tudo para você ficar com a parte mais especial. A gente cuida de tudo para você ficar com a parte mais especial. A gente cuida de tudo para você ficar com a parte mais especial. A gente cuida de tudo para você ficar com a parte mais especial. A gente cuida de tudo para você ficar com a parte mais especial. A gente cuida de tudo para você ficar com a parte mais especial. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto